E agora o pesquisador Alex Maia nos indica como plantar e a melhor forma de escolher as mudas para fazer a implantação dos pessegueiros. Basicamente o fruticultor vai encontrar no Brasil dois tipos de mudas, produzidos por dois sistemas diferentes. O primeiro deles é a tradicional muda de raiz nua. Esse é o sistema tradicional de mudas e essa seria a forma mais convencional pela qual o fruticultor vai encontrar as mudas, vai adquirir as mudas para fazer o seu plantio. Aqui nas condições do sul do Brasil, recomenda-se o plantio dessas mudas no período de dormência, no inverno. O fruticultor deve ter um cuidado muito especial com relação à quantidade de raízes dessas mudas. Muitas vezes nós temos verificado mudas praticamente desprovidas de raízes, em que muitas vezes você tem uma parte aérea muito grande, muitas vezes mais de um metro, e raízes praticamente nenhuma. Esse tipo de muda o fruticultor deve evitar, ele não deve adquirir esse tipo de muda. Segunda possibilidade de produção de mudas seria mudas em recipientes. E dessa forma a muda então é comercializada dentro da própria embalagem que ela foi produzida. Então a muda ela não está com as suas raízes nuas. Nesse tipo de muda nós podemos verificar uma abundante quantidade de raízes. Então dessa forma a muda então ela é plantada com todo esse torrão de substrato em volta das suas raízes. Realizada então a adubação de base, a calagem e o preparo desse solo, que aqui foi uma aração e uma gradagem, nós então realizamos a abertura das covas, a marcação das covas e a abertura das covas. E aqui no caso específico nós estamos utilizando o espaçamento de 3 metros entre plantas, que é o espaçamento recomendado aqui para a região sul do Brasil, especificamente na região de Pelotas, onde se utiliza o sistema de vaso aberto. Então feita a cova, é fundamental que a profundidade da cova atinja todo o sistema radicular. Então nós temos aqui a nossa muda produzida em embalagem, então é fundamental nós termos uma cova com essa profundidade. E a muda então está pronta para o plantio. Então vamos proceder então o plantio. Realizada o fechamento dessa cova, nós podemos realizar um pequeno um pequeno acondicionamento do solo com os pés, visando então acomodar melhor o solo e deixar a muda enterrada até o local onde ela se encontrava na embalagem. Então aqui nós temos o ponto de enxertia, então está adequadamente livre do solo, então o nosso plantio está realizado. Feito isso, um segundo aspecto que nós devemos realizar seria o tutoramento da nossa muda. Então nós podemos utilizar uma lasca de bambu, e aqui no caso ela está rachada, nós utilizamos a parte lisa, voltada para a muda, para que não ocorra eventuais danos a essa nossa muda. Realizamos então esse tutoramento, e se necessário, nós podemos também realizar o alciamento dessa muda. Então vejam que dessa forma, a nossa muda está adequadamente tutorada, de fácil visualização, para que os tratos culturais sejam feitos adequadamente. Por fim, o último aspecto que nós devemos realizar é o desponte dessa nossa muda. Normalmente se utiliza entre 40 e 50 centímetros de altura, a partir do ponto de enxertia. Aqui no caso, nós temos uma muda de raiz de haste única, e nós podemos realizar entre 40 e 50 centímetros de altura. realizado esse desponte, o objetivo dele é estimular que essas gemas laterais brotem, formando então as pernadas iniciais da nossa futura planta.